A Estrada do Manu Larsenet Chegou em casa na quarta-feira, dia 24 de abril, alguma coisa assim Eu estou perdido nas datas Mas enfim, chegou bem rápido, foi bem legal isso Já entrei, já mergulhei na leitura dele Até porque é um lançamento mundial também Pelo que eu fui pesquisar, ele foi lançado na França País de origem em março de 2024 Aqui em abril de 2024 a gente já tem essa revista O que demorou na verdade, estava vendo os vídeos do Pipoca e Nanquim Simplesmente é um tempo editorial Mas os acordos foi um lançamento internacional E isso é bem legal, a gente ter essa proximidade Essa quase instantaneidade de lançamento entre vários países O Pipoca e Nanquim deu um ganho de lançamento Então acho que é bem interessante Eu sempre falo porque a gente vai acompanhando a editora Bem, A Estrada, ela vai mostrar um... Ela é baseada na obra do Karl Mark McCartney Que é um autor americano Ele fez esse livro, A Estrada, The Road Em 2006, chegou a ganhar... Ele ganhou um prêmio aqui, tem um pouquinho da biografia dos autores E o livro chegou a vencer o Pulitzer e tal E em 2009 foi levado para o cinema Em 2009 teve o filme com o Viggo Mortensen Que era o pai, o protagonista Aí o filho, eu não lembro que é ator que é Tinha a Charlize Theron como a mãe Que aparecia em alguns momentos de flashback Momentos que não tem no quadrinho, pelo menos Não li o livro Mas é um livro de bastante sucesso Bem, ganhou o Pulitzer, não é à toa E fez... ele marca bastante Essa adaptação em quadrinho Ela pega bastante A mesma ambientação A mesma sensação que eu tive Vem do filme Bem, basicamente que a gente tem um mundo pós-apocalíptico Aconteceu alguma coisa na Terra E aí a gente vai ver sobreviventes Acompanhar os sobreviventes No caso, o pai e seu filho Cruzando os Estados Unidos Indo... Tentando chegar ao sul Mais ou menos um sul E litoral Não sei se é oeste, leste Que direção Que direção Eu sei que eles estão vindo do norte Para o sul Porque está muito frio E eles não vão sobreviver O que mais pega Nesse cenário Apresentado pelo Larcenet E pelo McCarthy É que a gente está acostumado a ver Na cultura pop O pós-apocalipse Pós-apocalipse Geralmente Pode ser uma coisa Tenebrosa Mas Em Mad Max A gente tem Em The Walking Dead A gente tem perigos Mas existe uma sociedade Se reestruturando Recentemente Acabou de ser Fallout O seriado Na Amazon Então Todos esses cenários São pós-apocalípticos Aconteceu alguma coisa Que destruiu completamente Sociedade Sociedade Ela está se reorganizando A partir de novas regras Novas situações Novos desafios A estrada é árido A estrada O pós-apocalipse É simplesmente Aquele O epílogo de um livro Que vai terminar E não vai ter continuação A gente está vendo As últimas Pessoas Caminhando pela terra Os últimos seres vivos Caminhando pela terra Os animais foram todos mortos Houve alguma Situação que destruiu Completamente A atmosfera Ela está cheia de fuligem Aqui em vários momentos O céu é mostrado E é isso que existe Fuligem Ou às vezes Está pegando fogo Em algum lugar E a gente vê o reflexo Do fogo Nessas nuvens As próprias nuvens Elas são responsáveis Por manter A temperatura Não permitir que o sol entre Para aquecer Aquecer o chão Aquecer o próprio planeta E com isso também A gente não tem planta A gente vê Uma Simplesmente A morte As pessoas Que a gente encontra Basicamente Que a gente vai acompanhar O pai e o filho Cruzando lá Os Estados Unidos Eles estão sempre fugindo De outras De outras pessoas Que eles possivelmente Possam encontrar Eles tem Pouquíssimos encontros Os três encontros Ao longo de quase 200 páginas De história E ao longo E nesses encontros Eles são sempre Perigosos Eles sempre representam A morte Na virada de página Quem se reúne Em sociedade Não é uma sociedade Se reúne em grupos Que vão São grupos De pessoas Que estão procurando Outras coisas Existe Essa Esse grupo Que aparece Algumas vezes Eles têm armas E eles Claramente Têm seus escravos Tem um local Específico Que a gente encontra De canibalismo Na verdade Em vários momentos Existe canibalismo E é a única Forma de sobrevivência Basicamente Que os Esses humanos Que sobraram Encontraram É comer O mais fraco É bem É bem tenebroso E toda A atmosfera Que é Colocada aqui É uma É uma ideia Mais monocromática Tá tudo em tons de cinza Ou melhor Tá tudo nesse tom Mais Fechado Mais Morto O tom de cinza Realmente Ele é o que mais Aparece Mas de vez em quando A gente tem Um amarelo De vez em quando A gente tem Um vermelho Talvez porque A poeira levantou Talvez porque Tá pegando fogo Em algum local Mais próximo Mas o que isso Representa Simplesmente É que O mundo inteiro Tá morto São terras desoladas Atrás de terras desoladas O Manu Lassene Ele consegue Capturar Essa Angústia Dos personagens Ao mesmo tempo Constrói Um pai E um filho Dois protagonistas Diferentes O garoto Por mais Que saiba Que o mundo Tá devastado Por mais Que saiba Vê Que seu pai Tá tentando Fazer tudo Pra ele sobreviver O próprio pai Quis preservar Alguma Alguma inocência Então ele se diverte Tem um Um momento aqui Que eles Entram na água Ok Não é um momento Muito Animador Porque dá pra ver Que eles estão morrendo De fome Eles estão definhando A cada passo Que eles dão Mas É um momento De descontração Tem outro Que eles estão Eles estão sempre Com um carrinho De compra Que é onde eles levam A maior parte Das Do que eles Vão encontrando Pelo caminho Seja de comida De De roupa Pra se aquecer Então além das mochilas Eles tem esse carrinho De compra Eu não vou encontrar aqui Mas tem um momento Que o garoto Ele tá em cima do carrinho E o pai desce Uma ladeira E a gente vê O sorriso No garoto Ele tá se divertindo Se divertindo Agarrando A única Fonte de alegria Que ele possa Encontrar E o pai Tá proporcionando Isso pra ele O máximo Que ele pode Mas Qualquer momento Isso pode virar Interessante Que o pai Que a gente acompanha Ele nunca Ele chega a ser ríspido Ele chega a ser seco Em alguns momentos Mas pra proteger O filho Ele nunca é violento Ele tá Ele tá fazendo O melhor que ele pode Mesmo Lutando contra a própria Contra os próprios medos Tentando Levar o seu filho O máximo Que ele consegue E ensinar O máximo Que ele pode Pra quem sabe Um dia O filho dele Tenha mais chance De sobreviver Enfim É legal Putz É uma leitura Bem interessante O autor aqui Ele consegue Impor um ritmo Muito bom E um envolvimento Muito Arrebatador Do leitor É uma leitura Realmente Que Abraça A gente Abraça Nessa angústia Nesse medo Nessa Nessa desesperança Total Cenas Bastante Pesadas De Corpos Mortos Amarrados Enforcados E Outros Dilacerados Mostrando o horror Que é Esse mundo O mundo acabou As pessoas Que a gente Está vendo Aqui Elas estão Simplesmente Sobrevivendo Tentando Prolongar O máximo Que eles Têm Sabendo que Eles são Os últimos Seres vivos Na terra Enfim Não é Uma revista Esperançosa Apesar De Ter Esses Momentos De Tentativa De capturar A inocência Tentativa De Trazer A inocência De uma De uma criança É isso Gostei bastante Da revista Eu acho Que E eu volto A falar É bem recorrente O que eu falo Da Pipoca e Nanquim E da Comic Zone Embora a Comic Zone Não leia tanto Tanto assim Eles trazem Álbuns Eles fazem Boas escolhas De um material Muito Muito interessante Muito É São realmente Ótimas leituras Acabamento E tal Toda aquela Essa questão Gráfica Que o pessoal adora Ficar Puxando o saco Eu acho que tem Eles tem um acabamento Bem legal E dá pra encontrar De vez em quando Em algumas promoções Num preço Não tão absurdo Pipoca e Nanquim Mais que Comic Zone Comic Zone Eu acho mais caro Por isso que eu não Consigo Comprar E ir atrás E tal Mas enfim O que falta Nessas edições É um texto Introdutório É um texto Faz essa contextualização Poxa Eu fiz aqui Muito fácil Eles mesmos Fizeram no vídeo deles Uma Um prólogo Não Um prólogo Uma introdução Sobre Um prefácio Que seja Chame do que quiser Mas sobre A questão Da Da obra O que que é A estrada A estrada Ela vem Ela é uma adaptação Da obra Do Cormac De um quadrinho De um quadrinho de luxo E o quadrinho de luxo Não se resume A uma capa dura É um papel bonzinho Ele Precisa ter algo mais O algo mais É uma coisa simples É um caderno a mais É uma página Que a gente coloca Essa Introdução Ao leitor Introdução Sobre o autor Introdução Sobre A própria obra E eu acho que isso Sempre engrandece As As revistas Que a gente está lendo Enfim Esse foi a estrada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapado Para o preço do facebook Me sigam no instagram Não roubam o preço do gado Eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra Clicando no link da Amazon Você pode comprar qualquer coisa Pode ser a estrada Pode ser Como eu digo Televisão Rádio Rádio ainda existe Nem sei Qualquer coisa que vocês comprarem Através do link Vocês não vão pagar nada mais Mas vão me ajudar bastante A trazer coisas novas Trazer coisas diferentes Para discutir por aqui Enfim É isso Tenho o Fortaleza Quântica Podcast Onde a gente conversa Sobre filmes e séries e quadrinhos São vários episódios atemporais Então procure o Spotify O Coreit E vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado A gente conversa nos comentários Se vocês já leram mais coisas Do Manu Larcenet Eu não li outras obras dele Mas eu sei que o Pipoca e Nankin Mesmo já publicou lá O relatório de Brodeck E teve uma outra Que publicou no passado Que é mais recente O Cormac McCarthy Vocês leram os livros dele Ele tem vários livros Um deles Esse é a Estrada Chegaram a assistir o filme A gente conversa tudo isso Nos comentários Enquanto isso Já falei tudo Todas as redes sociais E tal A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos A gente se vê no próximo episódio E aí E aí E aí Obrigado.